Existem três pilares muito importantes na nossa vida. O primeiro deles é a nossa saúde, o corpo dos nossos sonhos. O segundo pilar é a nossa carreira, a nossa vida financeira. E o terceiro pilar é o amor, né? É o nosso cônjuge, a pessoa que a gente vai se relacionar. É o relacionamento dos nossos sonhos. Quando uma dessas áreas não está legal, existe um desequilíbrio e a gente precisa trabalhar nisso para melhorar, para deixar a casa em ordem. Porque só assim a gente entra em harmonia, a gente entra numa ressonância positiva e as coisas entram num vácuo positivo para a gente conseguir conquistar e vibrar numa energia positiva e conseguir conquistar tudo aquilo que a gente deseja ou ajustar o que a gente precisa para ficar em harmonia com o universo. E aí quando nenhuma das três áreas está como a gente gostaria, a gente precisa parar, sentar e reorganizar, reprogramar e adquirir novos hábitos. Porque eu preciso entender que eu preciso ser para ter. Eu preciso ser próspero, né? Para ter aquilo que eu desejo. Então, se eu quero saúde, eu preciso fazer escolhas saudáveis. Eu preciso criar hábitos saudáveis. Eu preciso me relacionar, criar uma rotina saudável. Se eu quero ter um relacionamento dos sonhos e eu quero que a pessoa tenha algumas qualidades que eu desejo, eu preciso ser aquela pessoa para atrair o que eu quero. Se eu quero ter uma vida financeira próspera, se eu quero ser milionária, porque geralmente é o que as pessoas querem e desejam. E está super certo ser milionária, bilionário. Eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso me levar a lugares bons. Eu preciso gostar da minha própria companhia. Eu preciso me sentir bem comigo mesma. Eu preciso me vestir. Eu preciso falar. Eu preciso entender que a vida é um espelho. Tudo que você faz volta para você. Então, eu preciso me sentir. Eu preciso ser para ter. Eu preciso ser abundante. E abundante, ser abundante não tem nada a ver com o quanto de dinheiro eu tenho na minha conta. Ser abundante é ser feliz, é ser próspero. É sentir essa alegria. É não dar foco nos problemas. É resolver os problemas quando eles aparecem. E deixar eles morrerem de ir na missão. Entende? É assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas prosperam. Não é assim que as coisas mudam. Quando a gente coloca foco no nosso objetivo, lá na frente, quando a gente tem uma motivação, a gente chega... Ah, gente. Ah, gente. Obrigado.